Olá, seja muitíssimo bem-vindo a essa meditação hoje para a manifestação de uma nova terra. Eu sou Mari Molina e te recebo aqui com muito amor e carinho nesse lindo dia. E tudo o que eu te peço agora é que você fique em uma posição confortável. Se conecte com o teu corpo. Veja como você se sente. Se você prefere meditar sentado ou deitado. Simplesmente ouça a si mesmo. E entregue-se. Fique relaxado, confortável. E aproveite esse momento, essa jornada de conexão interior. Feche agora os teus olhos. Se desconecte do mundo lá fora e comece a se conectar com o mundo aí dentro do teu coração, da tua energia, do teu corpo. Observe como está a tua respiração hoje, nesse momento. Você não precisa alterá-la. Simplesmente perceba a tua respiração. Talvez ela esteja mais rápida ou mais lenta. Talvez mais profunda. Não tente alterá-la agora. Não tente alterá-la agora. Não tente alterá-la agora. Presente o teu pulmão de ar, de vida. E saindo lentamente. perceba o teu corpo respirando e vá relaxando cada vez mais vá soltando as tensões as amarras, os bloqueios deixe isso tudo ir porque nesse momento nada disso importa nenhum dos teus pensamentos são reais eles vivem na tua cabeça então só por alguns segundos se permita estar aqui com a tua mente completamente presente conectada como agora com tudo o que está acontecendo nesse exato momento é aqui que está a tua vida então ancore-se nesse exato momento fique aqui e comece então a trazer a tua atenção pro teu coração pra onde vive o amor incondicional dentro de ti e vejo ali uma luz rosa a luz do teu ser que te conecta com quem você é veja como se uma estrela estivesse aí dentro do teu peito brilhando agora vá respirando e permitindo que essa luz aumente e cresça brilhe cada vez mais esse rosa suave que carrega o amor que ilumina tudo a tua volta e assim de coração aberto e assim de coração aberto coloque então a tua mão direita com a palma virada pra cima sentindo essa energia de conexão com o universo de recepção de energia e coloque a tua mão esquerda e coloque a tua mão esquerda com a palma pra baixo fazendo com que a tua energia e a tua luz sejam doadas e entregues e sinta então nesse momento as nossas mãos se juntando se conectando agora todos de mãos dadas como um só trocando luz, energia e amor agora e assim unidos nos elevamos viramos luz chegamos num nível vibratório mais alto enquanto respiramos nos conectamos então com a doce energia do arcanjo Sandalfon ele que nos recebe hoje com muito carinho ele que está com a sua energia completamente aberta, expansiva pronta para nos receber o anjo da oração está ao nosso lado agora e nos leva lá pra cima e nos leva lá pra cima lá pro universo e pede que você olhe agora pra mãe terra e veja tudo o que acontece no nosso planeta e veja tudo o que acontece no nosso planeta veja a realidade veja a realidade pessoas brigando pessoas brigando pessoas doentes pessoas com medo crianças perdidas sozinhas sozinhas famílias passando fome pessoas destruindo a natureza maltratando maltratando os animais pessoas pessoas que se julgam pessoas que se julgam pessoas que matam que roubam olhe para a escuridão olhe para a escuridão do planeta terra agora mas olhe de uma perspectiva elevada realista o arcanjo Sandalfon não está te mostrando isso tudo para te deixar triste está te mostrando para te trazer consciência para que você entenda que você faz parte disso também e que você tem um papel importante perante toda essa energia negativa que vive no nosso planeta então o que ele te pede agora é que você respire fundo e comece então nesse momento a visualizar todas as mudanças que o nosso planeta precisa comece a ver a natureza se restaurando os mares, rios, lagos, cachoeiras limpos, cristalinos as árvores verdes altas as plantas revivendo revivendo crescendo as flores as montanhas veja a natureza veja a natureza toda do nosso planeta novamente viva veja os animais vivendo livres felizes todos os animais do nosso planeta recebendo recebendo amor tendo o direito de viver veja o nosso planeta vivendo em harmonia as pessoas as pessoas unidas alegres as pessoas se ajudando tendo compaixão carinho respeito veja as pessoas em paz cheias de saúde de vida veja as crianças felizes livres brincando veja o nosso planeta todo alinhado harmonizado não existe diferenças sociais não existe racismo não existe não existe diferenças de gênero veja as pessoas vivendo bem umas com as outras se aceitando se respeitando um planeta diferente uma vida feliz ser humano vivendo no amor na comunhão na compaixão na ajuda bisolize isso tudo crie essas energias porque os teus pensamentos tem o poder de manifestar de mudar acredite veja veja tudo aquilo que você gostaria que mudasse no nosso mundo não no teu mundo pessoal individual mas no mundo como um todo o planeta dos nossos sonhos sinta essa energia do teu coração veja o nosso planeta transformado curado veja as pessoas vivendo em família toda essa visualização é vista pelo arcanjo Sandalvon como uma oração uma oração forte e poderosa que vem do coração uma oração sincera você é um co-criador com o universo e essas visualizações tomam forma de intenção de energia e esse querido arcanjo recebendo tantas visualizações tantos pedidos tantas intenções agora ele vai trabalhar com tudo isso com todas essas energias com todos os anjos para que aos poucos o nosso planeta comece sim a mudar a se transformar para que a vida seja a prioridade para que o amor more no coração de todos lembre-se que os nossos anjos só podem nos ajudar quando pedimos e hoje agora todos nós elevamos os nossos corações e as nossas orações a ele quanto mais energia essas orações recebem mais forte é o poder de manifestação desse novo mundo sinta isso no teu coração porque é assim que um dia iremos viver e que a tua intenção hoje fez toda a diferença para chegarmos do teu poder e o poder e o poder da intenção vá aos poucos se reconectando com a tua respiração com o teu corpo e com esse momento vá trazendo a tua atenção para o aqui e para o agora voltando e se reconectando a essa realidade mas sabendo lá dentro do teu coração que as tuas orações foram ouvidas e que tudo irá mudar fique de olhos fechados e permita-se abri-los somente quando o teu coração pedir agradeça aos anjos por essa experiência por eles estarem constantemente trabalhando para nos ajudar Fique bem gratidão, gratidão, gratidão Namastê Amém 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 Legenda Adriana Zanotto